Na última semana, alguns colecionadores de skins mandaram mensagem pra mim, interessados em algumas facas Blue Jams no meu inventário. Começando com essa aqui, a faca mais recente que eu comprei, a Nomad Compater Top 1 do mundo. Ninguém mais, ninguém menos do que o chinesco, o maior inventário do mundo, veio tentar comprar ela. Tem algumas formas de saber os inventários mais caros do CS e usando esse site aqui, o Pricing Party, a gente tem uma única Steam que passa de 2 milhões de dólares, que é um colecionador que antigamente era conhecido como Cia Cat. Hoje ele colocou o nome da Steam dele em chinês, então difícil da gente entender alguma coisa, mas esse daqui é o maior colecionador de skins de CSGO no presente momento. A minha extensão chega a bugar aqui quando tenta fazer contas do inventário dele, tá? Tá avaliado aqui em 18 milhões de Yuan, que seria algo em torno de 12 milhões de reais. Mas eu tenho motivos pra acreditar que esse inventário aqui custa mais de 20 milhões, simplesmente porque algumas skins que ele tem aqui não estão precificadas da maneira correta, e tipo assim, esse colecionador tem tudo, mano. Eu não vou entrar em mais detalhes no inventário dele aqui, porque literalmente a gente tinha que ficar uns 20 ou 30 minutos pra conseguir ver todos os itens. Mas basicamente ele tem todas as skins caras do CS, até mesmo minha skin dos sonhos, que é a K661 com 4 titans. E quando ele não tem uma skin, ele vai atrás e paga o valor que precisa pagar. E quando ele não tem uma skin, ele vai atrás e paga o valor que precisa pagar. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL E bom, esse colecionador chinês, apesar de muito rico, é bem humilde, já conversei com ele algumas vezes, inclusive perguntei quanto que ele tinha pagado nessa belezinha aqui do inventário dele, a Skeleton Top 1 do Mundo com o Pattern 403, ele me deu um insight, me deu uma dica muito legal, ele me passou exatamente quanto que ele tinha pagado e quando ele comprou, e ele veio conversar comigo perguntando quanto que eu tinha pagado na minha 577 e se eu queria vender pra ele. Logo de cara, eu falei que eu não tava muito afim de vender, mas perguntei se ele queria mandar uma oferta, simplesmente pra eu saber quanto que um colecionador chinês poderia me pagar e qual seria meu lucro se eu quisesse vender a faca no momento. E pra minha surpresa, como tem um horário diferente lá na China, né, ele demorou um pouco pra responder porque ele tava dormindo e ele me mandou uma mensagem falando, comprei uma NOMAD igual a sua. Filha da mãe, mano. Mas tudo bem, esse vídeo não é só sobre a NOMAD Top 1 do Mundo, essa daqui é a NOMAD que o chinês acabou de comprar, igualzinha a minha, com float um pouco mais baixo, tá? Ele pagou mais de 100 mil dólares na faca, que é realmente o preço de mercado da NOMAD 577 Minimalware no momento. E eu também não ia vender porque eu acabei de pegar a NOMAD, na verdade ela ainda tá em trade lock, então eu nem conseguiria vender pra ele antes desses 7 dias se passarem. Só que é o seguinte, a minha outra NOMAD Blue Jam que eu tinha comprado antes da 577, porque eu simplesmente não faço ideia que a Top 1 do Mundo ia vir pro meu inventário. Essa daqui, eu tenho várias pessoas interessadas e preciso perguntar pra vocês se eu devo ou não aceitar uma proposta que tá me parecendo bem interessante, tá? Não é uma proposta em dinheiro, apesar de que eu recebi 3 propostas em cash por essa faca aqui, tá? Tá, respectivamente, 23, 24 e 25 mil dólares, mas eu falei não pras 3, porque eu quero vender perto de 29 a 30 mil dólares, essa belezinha aqui. Porém, tem uma oferta que tá pesando na minha mente. Bom, ultimamente vocês sabem que eu tô bem focado nas facas Blue Jams, mas quando eu comecei a investir pesado em skins raras de CS, foi nessa K aqui que eu coloquei uma grana gigante como investimento, uma K Headline com 4 Abair Powers. Eu gosto muito de skins que tem 4 adesivos holográficos de Kato 14 aplicados. Recentemente eu vendi essa Vulcan com 4 Titans, que hoje passa de 150 mil dólares, e desde então eu não peguei nenhuma skin com 4 adesivos holográficos pro meu inventário, mas acabou de aparecer uma oportunidade. Um colecionador de skins me chamou no Twitter fazendo uma oferta por essa Alp Headline com 4 adesivos Vox Kato 2014 holográficos pela minha Nomad 456. Quando eu olhei essa WP aqui, cara, eu achei sensacional o efeito holográfico dos adesivos no CS2, tá? Gostei demais, me deu uma nostalgia na minha primeira skin com Kato 14, foi a Headline com 4 Abair Powers, e comecei uma pesquisa pra tentar entender qual que seria o valor de mercado dessa AWP aqui. São dois mundos diferentes, tá? Kato 14 e Blue Jams, não tem nada a ver, apenas a raridade das skins. E essa é uma Alp que só existem duas que foram craftadas aí, com 4 adesivos de Vox 2014 em Alp Headline, mano. É um craft bem raro mesmo. E aí que entrou o Sherlock Luguin em ação, porque eu chequei o histórico de trocas dessa AWP Headline aqui, a Minimal Wear com 4 Vox, e descobri por quanto que ela foi vendida alguns dias atrás. Pois bem, o chinês que era dono dessa skin há duas semanas atrás, me informou que o preço de venda foi 185 mil yuan, que seria 25.400 dólares na cotação de hoje. Uma oferta um pouco maior do que as outras que eu tive, mas é uma oferta em skin, não é uma oferta em cash. Pois bem, depois de saber essa informação valiosa, que demorou alguns dias pra eu conseguir, eu tentei descobrir um pouco mais sobre o Vox holográfico de Cato 14, se era um sticker que tinha uma possibilidade de valorizar ou não. E também queria saber um pouco mais aí sobre a quantidade desse sticker, se a galera tava pedindo caro nesse sticker hoje em dia ou não. E tipo assim, aqui no Buff 163, o site de skins que a galera da China usa, mano, o Vox é o quarto adesivo de Cato 2014 mais caro, tá? Na realidade, o mais caro é o Titan, depois vem o Hyper Power, o terceiro mais caro é o Reason e o quarto é o Vox. Só que esse aqui é o preço de listagem dos adesivos. O problema é que hoje em dia a galera na China não tá comprando itens muito caros no Buff. Eles compram entre eles mesmo, depositam lá, fazem um pix na conta ou manda cripto. Portanto, a gente só tem aqui informações da última venda, foi em dezembro de 2022, por 170 mil yuan. Isso dá mais ou menos 23.300 dólares, mas eu tenho motivos pra acreditar que esse sticker, na realidade, nos dias de hoje, tá perto de 30k doll. Tem outro site que eu gosto de usar, que é o Cantry.dev, que me dá alguns detalhes a respeito desse sticker. Só que realmente, a última venda em algum marketplace foi essa venda aí de 23k doll no Buff. Mas, a quantidade de stickers tá diminuindo demais, velho. Hoje só tem 39 desse Vox, que conseguem ser rastreados em inventários públicos. E eu tenho uma outra forma de analisar quais são os stickers mais raros de todos do CSGO. Procurando aqui nesse site, Pricing Party, por Kato 20 2014 e ordenando aqui pela quantidade. E pasmem, mano. É o segundo adesivo de Kato 14 mais raro no momento. É claro que os chineses dão uma escondida, colocam em história de units, privam suas contas. Mas, aparentemente, mano, tem cerca de 70 Titans e iBuy Powers por aí, né? Até mais, porque o Titan parece que tem 82 soltos por aí. Enquanto o Vox, realmente, ó, 49, mano. O mandatabase é diferente da outra, os valores nem sempre são corretos. Mas, aparentemente, o Vox tá ficando muito raro, mano. Se esse gráfico aqui, se esse ranking tá certo, ele é o segundo adesivo de Kato Vista 2014 holográfico mais raro. Só perdendo aí pro Reason, que só tem 35 rastreáveis. De qualquer forma, o preço desse sticker subir não significa que a Alp Headline também tá valorizando. Porque preços de stickers são diferentes de preços de skins com os stickers colados. Mas eu vejo uma grande possibilidade desse adesivo aqui continuar subindo de preço, continuar sendo o quarto sticker mais caro do CSGO. Portanto, que me deu a ideia aí ter uma skin com esse adesivo aqui aplicado. Mas vamos lá, sejam sinceros comigo nos comentários. Vocês acham que vale a pena investir em uma skin assim? Tá bonita no CSC 2 ou não? A princípio, eu não trocaria um pra um, tá? Eu não mandaria a minha Blue Jam e receberia essa Alp Headline sem ele pagar nada na troca. Eu iria pedir pra ele uma oferta que ele pudesse fazer ali, chegando mais ou menos no valor que eu quero, tá? Que seria aí adicionar 3, 4 mil dólares mais ou menos. Mas ao mesmo tempo eu não sei se vale tanto a pena pegar uma Alp Headline dessa daqui e abrir mão de uma Blue Jam que no CS2 tá insana. E eu tenho certeza de que quando o jogo for lançado, o que vai ter de oferta em dinheiro pelos colecionadores querendo comprar essa faca não tá escrito, mano. Eu acho que no CS2 seria um pouco mais fácil eu vender uma Blue Jam linda como essa em vez de vender uma Alp Headline. Porque a Headline é uma skin que a galera não curte tanto assim. E hoje em dia tem alguns Crafts com 4 Vox que chamam muito mais atenção. É o caso aqui, por exemplo, dessa Gangneer, mano. É uma skin que simplesmente ficou 10 vezes mais top com os adesivos. E eu acho que depois que surgiram alguns Crafts legais com os Vox, aquela Headline lá acabou ficando, sei lá, menos interessante. Mas me diz aí, o que você acha de eu trocar a Nomad? Ou você acha que é melhor eu esperar e vender ela por dinheiro quando o CS2 for lançado? Eu não tenho certeza do que fazer. Só sei que eu quero investir de novo em skins com 4 adesivos. Não quero ficar só no mundo das Blue Jams. E pra investir em outras skins, a grana da Nomad seria muito bem-vinda, né? De qualquer forma, vamos que vamos. Tô tentando construir um inventário mais insano possível até o fim do ano. E vou dando updates aí pra vocês a respeito dos itens que eu quero vender e quero comprar. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.